Reza a lenda que quem não se inscrever, deixar vai tomar Faz sustar o canto Seada, tamo chegando aqui na Full Power Tô aqui num farol vermelho Eu vou aproveitar e eu vou ensinar você a dirigir em apenas dois passos Eu não preciso mais de 20 segundos pra ensinar você Uhul Tá vendo atenção? Primeiro ponto, ó Tá prestando atenção? Então vamo lá Primeiro ponto Tá vendo aqui? Ó Tem que tá atento, hein? Senão não dá, ó Vai, abriu o farol São dois passos muito simples Tira a habilitação e compra um carro Palhaço Que ignorante O maluco é brabo Eu também acho, filho Eu posso fazer besteirinhas? O vagabundo, para com isso, cara Bora 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 não, cara O quê? Ele tá continuando Não, velho, tá continuando Que merda Sai daqui, cara feio Vai cacera Meu Deus Vai cacera Tá brincando comigo? Não, tô brincando Poxa Como assim? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não, não, hein? Vamos dar moral, hein? Vamos parar com isso aí que tá feio De nada Vamos parar com isso aí, meu irmão Eu fico nervoso com essas coisas, meu irmão Isso é arte pra você, meu irmão? Claro que não Claro que sim Claro que não Claro que sim Ó as palavras, mestre, as palavras, passo Eu vou te lamber A cabeça toda Não Deixa meu filho Mas não quero Nem eu tava achando, pô Que eu tava achando parecido E qual que Tá, pô Ué Uau Não é ruim, tá ligado? Os moleque é liso Ah, me engano, né? Iconi, cori Iconi, cori Não entendi foi nada Todo cachorro que é pra você Tá tão engraçado hoje, seu filho é de uma p*** Tu tá com o patati patatá enfado no teu p*** Ah, é brincadeira sem graça A gente vai decidir em grande melhor d'esta noite Certamente que sim Paraná, 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 Par Aperta F que atira Ah, vai tomar no Nossa, do nada Que delicinha Ele deve estar morto nessa hora É verdade E o que está esperando? Põe pra dentro Você vai se sentar por cima Tá vingando, né? A gente vai te pegar Puxa, macha A cachorra cururu A minha vida é essa, velho E o tempo brinco Diz que eu comprei e vendendo o pack do Brasil É o que? Não tem foi nada Meu Jordan Crentinho, pode largar do tráfico Arrumei empreendimentos banais Né, eu não sei E nova depois Caramba Tá vingando, né? Na moral, eu quero ir embora Eu quero ir embora, cadê minha bolsa? Tô cansado, cara Uau Você é louco, cachoeira Eu sou malandrão Tá mentirando? Tá mentirando Sim Que papo é esse? Você tá jogando basquete Desembucha Eu já falei que eu vou não cair Eu entendi a referência Não me diga Ah, meu Deus Ela gostava de mim, cara Meu Deus Cadê que eu falava isso pra ela? A senhora dizia Cara, eu gosto de você também Eu só quero ficar com você F***, vem cá Que porra, cara Te escondei Meu Deus Caramba Você tem compromisso No baile nós é vida No baile Belo Maroa Pia Valô Olha o f*** ali Eu também 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 E aí, cortei o cara Galera, Paco chegou até aqui no meu vídeo Deixa o like, se inscreve aí no meu canal E dá aquela comentada lindão Valeu, valeu, fui Tchau, tchau